Ah, ah, que não é que sou eu? Cof! Por que eu queria que eu contents that you used to? É suficientes que eu e hypotheticals que eu tivemos... ...es que eu ia praticamente naqueles... ...e assessormentais que nós já sabíamos... ...los papais nos amigos... ...se conhecimentos nos amigos... ...e uma coisa que você pudésseme... Cof! Não é, não é, não é? São as amigas. São os gaminhos? Não, não é? Só que o bicho é um pouco, eu vou fazer o bicho. Ele vai estar com ele e eu. Então o bicho! Na história deなく, só cantar àatanhos. Livre o time. É online. Quero ver, eu vi. Eu vi até aqui. Eu vi. Todos os povos? Eu não sei. Nós vamos comendo. Nós vamos lá atrás de mim. Nós não vamos lá atrás, nós vamos lá atrás. Nós vamos lá atrás. Nós vamos lá atrás. e não há a colar a capa poma de jimia wa nere eme e lhe peda a ganja ni homroni ha o tegris porque se morro ha mamá wola ho mamá me bebe do danakam ame búzobo hefoto nyonowu le lúdi manda o tufum na gebo ngomoggi ewe begre ha advertize ki búge he búge na business yawrmwe compinenu mle hananyan ho de mano nyonowu wén msaha odanota vale bo tífi eee kukura eee kukura gebo msaha odanota kukurang hold on ah aller kukuli oa nade kukura na facebook lade kukura msaha odanota msaha odanota msaha odanota ee 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 kukura gebo et разotele minuane javu msaha odanota Adivis, é uma reação do nada. Enquanto, eu vou dizer que você não poda nos amarrar. Não, eu vou dizer, que você não pode me fazer nada. Não, eu sinto que você não consegue. Eu posso fazer... Não, não, não... Eu posso saber o que você não pode fazer nada. Mas, eu vou dizer assim que eu vi a Facebook. A gente não está dizendo que ele só pode fazer nada. Um tanto de pessoas que vão ver como todos eles se não fizeram. E o melhor é que ela tem que fazer isso. Bênus, nós temos que... Acabar o outro lado. Não é isso mesmo. O que é que você faz? Sim. Você quer que eu pague? Sim. Você vai comigo? Você sabe? ... Você vai? Sim, precisa. Agora você vai pegar a gente. Você vai pegar a gente a gente. Agora você vai pegar a gente. Você vai conseguir que ela. o país vai no perdão, só que depois falam de um novo pai, mas não é o mesmo queера. O pai, ele foi morrendo de Maria Titus e agora. Ele foi morrendo de Maria Titus e agora. Ela falou assim, ela falou assim, ela falou assim, o cara falou assim, ela falou assim. Ele falou assim, ela falou assim, ela disse para os funcionários. Ela disse assim, que eu estou contando, ela disse assim, E eu abenço Colabia, eu aplico hoje na tremenda animada, porque a minha dor foi pintado novamente, e eu aco eu lhe dayo Lạc. Minha mulher-m garderia? Olha a dia, eu veni emiyoruz de 79 meninos. draftei O Urino, Case田 an SHA261 em 15 anos, Some figurantes. Nós falamos aqui. Nós o conhecemos. Nós temos que poderes falar. Movimento que serve o seu pai. O que deve ser bom? Um tremendo. Nós temos que fazer isso aqui. O que pode ser, nós temos que hoje? сколько por aí, que os bons dias, os να se celebrar, iam ou eam 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 or. Ele disse que ele estava falando de uma dona de cara. Ele disse que tinha uma coisa diferente. Ele disse que ela era o meu pai e ele era o meu pai em prato da casa do que ele me derrubar. Ela disse que ainda era mais pronta em prato, eu disse que estava ao pai. Eu não estou em mente. Eu estou like o direito do que os pais Estar isso que eu vou falar. Eu não estou falando aqui. Eu não estou com umazuje-vem. Los pais não estão vivendo. Eu não estou vendo a pessoa. Eu não estou com certeza. Eu não estou com certeza que a gente tem isso. Eu não estou com certeza que as pessoas, Eu não estou com certeza que quer dizer isso? Eu não estou com certeza. a gente tem uma chance de muito citation. Ele não tem que fazer isso. Não é bom, deixa eu fazer isso. Eu moro e o bairro não, mas eu pesquisar. Não acredito que você não pode fazer isso, mas você pode fazer isso. Eu não sei se você fazer isso. Que não é bom? Ele não sabe como ela é, mas ela não sabe. Não se vê, então o que está pensando no Berlis e o L.C.? E o que dizer, nós estamos a celebrar, que é o dia, 79. Ah, eu vou ficar com isso. Certo, não é? Esse aqui é o que eu tenho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Uhum. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau! Não. Não, não, não. Você está no pror, não o que? Você está no pror? Então, você deveclá-la. Você está recorrendo? Você está recorrendo? Você está recorrendo? iraesti essa para dar aumada meuusão resolve o Você deve se manter uma pesquisa de data. Você deve se manter com diversas automóveis. Você deve se manter assim. Você deve se manter a prédito para fazer uma pessoa que seria uma pesquisa de animais. Você deve se manter com uma pesquisa de equipe na bioteca de data que escolher da máquina. Você deve ser uma pessoa que obviamente já é feia, será que você pode suíter o tema de essa coisa por meio que deseja. Você pode ter uma pesquisa? A gente não vai ter essa maquina. Não vai ter essa maquina. Não vai ter essa maquina. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.